Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero te falar coisas muito importantes eu vou te mostrar onde você conseguir muito conteúdo para o teu crescimento se você quer crescer em qualquer área da tua vida, você só cresce com conhecimento e no drywall não é diferente, a gente só cresce no drywall se nós tivermos conhecimento o conhecimento vai nos facilitar na hora da venda, o conhecimento vai nos facilitar na hora de nós fecharmos parcerias o conhecimento vai nos facilitar administrarmos a nossa empresa, aí vamos para um próximo nível mas antes de eu te mostrar um lugar que você vai conseguir muito conhecimento gratuito, eu quero te pedir se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu gostou se você já conhecia essa fonte de conhecimento, deixe esse comentário aí, tá bom? então bora lá para o vídeo pessoal, a Max Kriel, ela tem um canal de podcast mas é muito mais do que um canal onde faz entrevista tem um canal também que dá muita dica onde passa muito conhecimento na área do drywall e é algo pessoal, que o Anderson junto com a equipe dele da Max Kriel criaram esse canal para poder ajudar você que está começando na construção a seco e até mesmo você que já tem uma época, já tem uma história, já tem uma caminhada ele quer ajudar a construção a seco trazendo esse conhecimento aí, compartilhando esse conhecimento totalmente gratuito então eu vou mostrar aqui para vocês o canal da Max Kriel e vocês vão ver pessoal, que vale muito a pena você se inscrever lá no canal vale muito a pena você ativar lá o sininho e acompanhar lá, porque muita coisa boa e muita gente boa já passou lá e muita gente boa ainda vai passar por lá, tá bom? então vamos lá pessoal, esse aqui é o canal, como vocês podem ver aqui tem o início, aí vem aqui os vídeos e aqui nos vídeos vocês vão ver pessoal, olha só tem os vídeos onde o Anderson faz entrevista com várias pessoas e pessoas pessoal, que tem uma história no drywall, pessoas que tem uma história de experiências e que você pode aprender tanto com o erro dessas pessoas, quanto com os acertos e muita dica boa mesmo essa aqui é a história do drywall com o Hélio, do drywall triad aqui está outra entrevista aqui, falando sobre financeiro para empresas com o Fabrício quantas pessoas têm dificuldade na hora de administrar a sua empresa então, dicas de financeiro, que é uma coisa que a gente não aprende no colégio é muito importante, tá ok? aqui tem uma outra entrevista aqui, está falando com esse... com o Valdir aqui, falando sobre questão de que ele tem uma loja de gesso e molduras então, muito legal mesmo então, vem uma galera muito bacana, uma galera muito legal esse cara aqui é um cara que eu gosto muito dele, que é o Eliel, né? está aqui o Eliel junto com o Cristiano da Adfor quem não conhece, a Adfor é uma empresa que pertence ao Grupo Sangoban eles são fabricantes de fitas teladas e tem muita informação boa nessa entrevista aí que eles deram aí para o Anderson, tá? aqui está o meu grande amigo também, o Reginaldo do blog do Gessiro, né? gente finíssima aqui, também trazendo aqui dicas aqui para vocês aqui está a Gilmara, que é uma mulher que trabalha com o drywall aí tem uma experiência também muito grande com o drywall e ela está trazendo aqui a experiência dela, do dia a dia dela a luba do drywall, então, pessoal, vale super a pena ouvir essas pessoas aqui também estou eu, né? Eu não poderia faltar, né? fui o primeiro lá, então, muito obrigado ao Anderson muito obrigado, fui recebido lá na empresa com muito carinho, muita atenção mas aqui também, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês que eles têm também os vídeos deles dando dicas sobre dicas de montagem de drywall dicas de tratamento de juntas, sabe? coisas muito legais aí que vão somar e muito para vocês e isso, pessoal, é algo que vocês têm totalmente gratuito quer crescer no dial? Invista em conhecimento e a Max Grill está fazendo algo tremendo que eu parabenizo a Max Grill ela está dando conteúdo de graça conteúdo de qualidade de graça então, vai lá agora o link vai estar aqui embaixo vai estar aqui embaixo na descrição ou então, tu pesquisa aí no YouTube Max Grill, que você vai achar lá o canal se inscreve lá e aproveita absorve o máximo de conhecimento que você puder ali, tá? muita coisa boa para o nosso crescimento eu mesmo tenho aprendido muito com a galera que tem ido lá e quero te aconselhar também aproveitar essa oportunidade um abraço, família de loucos, por drywall Música